Fala rapaziada, beleza? Sabemos aí que o Flamengo tem jogadores que ainda não renovaram o seu contrato. Um deles é o Bruno Henrique, Rodrigo Caio, entre outros. Aí a galera da ESPN Brasil, no programa ESPN FC, Pascoal Lugano, a Dani estava aí discutindo sobre esse assunto. O Lugano, né, entrou ali numa opinião totalmente diferente do Pascoal e o Pascoal rebateu ele na lata. Antes disso, é claro, quero pedir a tua ajuda, quero pedir a tua inscrição. Vamos aqui bater a meta de 80 mil inscritos ainda esse mês. Então eu preciso muito da tua ajuda, que você se inscreva no canal. Você não vai se arrepender, pode ter certeza disso. Se inscreva, deixa o teu like. Bora deixar o like, o teu like vai ajudar demais. E ativa aí o teu sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar, beleza? Então pro vídeo não ficar muito longo, assista até o final sem pular esse vídeo, que eu já volto aqui com vocês. Ele mesmo. Puxando com a barriga, né, como aposentadoria no futebol dele. Esse é o jogador que eu tenho, assim, o Felipe. É, porque o Felipe Luiz eu conheci jogando com 14, 15 anos lá no Figueirense, né? Ele é um daqueles que apareceram lá, daqueles jogadores que a gente via com potencial enorme. Então, vendo toda a trajetória dele, acompanhando tudo que ele conquistou e vendo tudo que ele fez, eu tenho, sabe, um carinho muito grande pelo Felipe. Muito, 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 acho, Felipe, além de pessoa, porque ele é um garoto espetacular. Sempre foi. Dos 14 até agora, os 37, ele é essa figura espetacular que todo mundo reconhece no futebol. Esse cara maravilhoso que o futebol produziu. Então, ele sabe que chegou a hora. Ninguém vai precisar falar pra ele. Ele sabe, a gente tem capacidade intelectual pra entender, mas se eu fosse dirigente do Flamengo, eu o colocaria como um assistente técnico, alguém perto do campo. Nada da área de... Diferente do que fazem hoje o Juan e o Soldado. Não, não, longe disso. Eu o colocaria perto do campo, porque ele tem uma visão espetacular do futebol. Muitos anos na Europa, com vários treinadores com conhecimento muito diversificado, eu o colocaria como um assistente ali pertinho do campo. Um assistente fixo do clube, ele é espetacular pra isso. Ó, pra gente seguir aqui, explicar a situação do Davi Luiz. O Davi Luiz tinha um contrato de atingir metas no Flamengo. Ele jogando 20 jogos nessa temporada, ele teria o contrato automaticamente renovado. E aí, ele já cumpriu essa meta. Só que, também vence no final do ano e pode haver uma conversa. Enfim, uma necessidade de lado a lado de rever isso e saber se vai realmente valer o que estava ali escrito nessa renovação automática. Eu já andei dando uma olhada aqui na hashtag. A torcida do Flamengo, pelo menos me pareceu, me corrijam se eu estiver errada, a hashtag ESPNFCBR, não acha que o contrato do Davi Luiz deveria ser renovado. Quero ouvir vocês. Agora está passando por um bom momento. Voltou a jogar bem. Vocês repararam que quando os jogadores do Flamengo ganharam força física, ganharam velocidade, né? Força, velocidade, as valências do futebol, o time melhorou e eles começaram a jogar bem. Veja o Gerson, como é que evoluiu. Veja o próprio Davi Luiz, como é que evoluiu. Já que ele atingiu a meta, eu não vejo motivo para trocar. Não vejo, confesso para vocês. É que o Lugano Fogo, daqui a seis meses pode ser uma coisa. Hoje, hoje, não vejo motivo para trocar. Não vejo motivo para... E renovaria. Claro. Manteria, né? Na verdade, a renovação. Renovação automática já atingiu a meta dele. Sem problema. Para mim, sem problema. Não, agora o Flamengo arrumou dois zagueiros muito bons, o Fabrício, o Bruno e o Léo Pereira, que são bem mais jovens. E eram dois zagueiros muito questionados quando chegaram. Não à toa, o Flamengo os contratou, porque eles tinham mostrado serviço em outros clubes. O Flamengo tem dinheiro para buscar um veríssimo agora, precisando de outro zagueiro. O Flamengo tem. O Corinthians tentou, mas não deu certo. Tem a informação do Pascoal, de que o Bruno Mendes interessa ao Flamengo. É, eu acho... O Pablo que interessa ao Corinthians. Então, aí o que acontece? Eu acho que com os 36 anos, o Davi e tal, e você tendo ali bons zagueiros na faixa de 27, no caso do Bruno Mendes, mais novo ainda, 23 e tal, eu não renovaria com o Davi. Eu não renovaria com o Davi. Ah, vai depender de como chega em novembro, né? Hoje é uma coisa... O jogador nessa idade, e mais em Brasil, que você joga muito, e... Mas mesmo tendo atingido a meta da renovação automática, você esperaria como dirigente, né? Eu esperaria, sim, sim. Essa faixa de idade tem que esperar, semestre até semestre, né? Até por cansaço mental também do jogador. Mas saber se o Davi Luiz, em dezembro, está com vontade de continuar no futebol, de continuar no Flamengo. Depois que ele chegou, ele já teve vontade de ir embora. Então, se o Flamengo não vencer nenhum título este ano, a pressão vai cair em cima, os caras mais visados aí... Então, depende muito. Essa decisão, hoje, não tem que tomar. Por enquanto, aproveitar a experiência dele, a categoria dele, como está sendo apresentado hoje. A gente, acho que não está levando em conta aí nisso aqui, que a gente está julgando. Olha, tem seis meses para acontecer muita coisa. Mas, na verdade, é que todos esses poderiam, agora, já assinar um pré-contrato. Juro assinar um pré-contrato. Então, 36 anos, ninguém assina um pré-contrato. Não, não, eu digo sobre os outros do Corinthians e desses todos. Na verdade, a gente falou, ah, o Maicon vai esperar seis meses, o outro não sei o quê. É que se ficar esperando, o cara assina um pré-contrato. Então, talvez a diretoria tenha que se manifestar agora. Olha a torcida de medida, ó. O Beto está falando assim, Dani, você está enganado. A torcida aqui é o Davi Luiz, sim. Quem fala o contrário é ante. O Sérgio Filho renova. Davi Luiz está crescendo junto com o time no segundo semestre, quando, fisicamente, o time atinge o seu ápice. Aí, o Júnior. Davi Luiz, não. Pelo amor de Deus. É, então, é difícil, é difícil. Mas, assim... Eu discordo isso de fisicamente que o Pascoal falhou, mas tudo bem. Não, o time melhorou fisicamente. Não melhorou nada. Ele é um cara de 36 anos, 37, em 15 dias, vai ganhar força e velocidade. Não. Isso não existe, Pascoal. O Lugano, os caras jogavam... Isso não existe, Pascoal. Os caras jogavam num ritmo, então... Isso não existe. Então, você está voltando a... Ah, é anímico, emocional... Não, você está voltando a carga em cima do jogador. Você está voltando a carga em cima do jogador. Então, o jogador não estava querendo? Não existe, não existe. O jogador não estava querendo? Os caras de 36 anos, 37, 30, 32, você tem 20, 15 dias... Lugano, a gente tem que encontrar um parâmetro. É mais emocional... O jogador não queria jogar? Era falta de vontade? Não tem nada a ver. É emocional. É estratégia, é táctica, é momento anímico do time. O mesmo treinador, o treinador chega, fará que o time está mal fisicamente. Então, coloca uma vacina, uma vacina com velocidade e força, não existe isso. Eles estão... E mais ansiedade. O que o Gerson está jogando hoje, ele jogava com... Ele jogava no começo com... E jogava há dois anos, voltou a seu nível. Então, porque melhorou fisicamente. Outra posição. É óbvio que ele melhorou fisicamente. Mas melhorou taticamente, o time está melhor. Taticamente também é um homem que tem dinheiro. O time se acha melhor. Claro, já encontra espaço para jogar. O jogador aparece mais quando a coisa está saindo bem. Corre certo, não corre errado. O aspecto físico do Flamengo salta aos olhos. Salta aos olhos. O time do Flamengo... Não fosse falar do Vitor Pereira, não sei se o jogador tinha toda essa aplicação para o Vitor Pereira. Existe o jogador de 36 anos, ganha velocidade e força. Não é ganhar velocidade e força. É o melhor condicionamento físico do Lugano. Mas o Gerson, a gente fica com a sensação, por exemplo. Já sou seu abraço com um potencial incrível. Não, sempre foi. Então, passa por oscilações, como qualquer... Mas essa coisa de correr errado também não tem a ver com a melhor... Porque quando você está correndo muito e errado... Correr errado tem muito a ver com o aumento do time, com a pressão constante, por muitos fatores. E aí parece que você cansa mais rápido. Acho que a impressão de fora do campo é essa. Você correu muito errado, então você cansou mais rápido. Normalmente, normalmente, sim. As coisas se unem. Mas o Flamengo mudou o preparador físico a troco? É, não, tem uma questão física. Mudou o preparador físico a troco do quê? Porque estava tudo maravilhoso? Eu mudei o preparador físico que estava muito bom e eu mudei o preparador físico. Há muitas vezes isso no futebol, inclusive em São Paulo. Sempre o time perdia era físico e não, não é assim. Isso é, como tudo é, é o funil mais rápido de cortar, né? Há uma diferença enorme do que eu via do Flamengo com a chegada do São Paulo. O São Paulo estreou na minha versão contra o Fluminense, aquele jogo contra o Fluminense. Antes do Fluminense era o Flamengo do Baratavô. Hoje está tudo com GPS, está tudo digitalizado. Ah, tudo mapeado. Pega a ver se o David Luiz está mais rápido e mais forte que um mês atrás. Ó, mais rápido ou mais forte, eu não sei, mas ganhando bem ele está. E pelo salário, o nome não vai... Aí está a verdade. Hoje não tem discussão, tem dados. Sim. Eu não sei nada de como está, mas eu tenho certeza, porque eles mostram claramente que ele ocupa melhor os espaços. Ah, bom. Eu ocupo melhor os espaços porque ele tem melhor condição orgânica de ocupar os espaços. É táctica, é anímico. É tática, é física, é cabeça, é tudo. Não tem, não tem. Que vem pra mim também. E bota São Paulo, eu quero essa vacina. Se tiver uma vacina... E ligo pra presidência de São Paulo, eu boto pra São Paulo amanhã. Se tiver uma vacina... Eu quero essa vacina, onde está? Se tiver essa vacina... Se tiver essa vacina, vai fazer fila. E uma fila interminável. Eu acho que as coisas se unem. Vocês estão olhando de prêmios diferentes, mas as coisas se unem em algum lugar. Eu quero saber da renovação. E volta a jogar. Você não vem bagunçar o 40 aqui não, garoto. Então vocês viram aí, né, rapaziada? Recentemente, o Davi Luiz já teve aí a sua renovação automática, de forma automática, no Flamengo. E cabe ele se vai querer continuar ou não no Mengão. Não depende mais dos dirigentes do Flamengo. E você? Deixaria o Davi Luiz no Flamengo? Ele está voltando à boa fase, né, rapaziada? Está jogando já alguns jogos bem. Melhorou bastante, né? No último jogo, o cara se entregou bastante. É uma coisa que nós, torcedores do Flamengo, gostamos de ver nos jogadores. Um jogador ali que se entrega mesmo, que dá a vida em campo. Uma coisa que a gente viu no Davi Luiz no último jogo contra o Grêmio. O Rodrigo Caio também ainda não renovou. Parece que o Flamengo não vai renovar com o Rodrigo Caio. Um zagueiro muito bom. Um zagueiro que ajudou muito o Flamengo, né? Infelizmente, não está tendo uma sequência aí com o Sampaoli estar de fora. Enfim, Bruno Henrique também. Cara, é muito jogador bom, né, rapaziada? Mas eu quero saber de você. Quais jogadores você renovaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito. Estou muito curioso aqui, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva. Deixa o teu like. Bora deixar o like, rapaziada. Não esqueça de deixar o like. O teu like vai ajudar muito. E ativa aí o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho